O álcool é uma das drogas Mais antigas da humanidade Acredita-se que ele surgiu Há 6 mil anos antes de Cristo no Egito Onde foram encontradas ruínas De uma fábrica de cerveja Você sabia que o álcool É uma droga socialmente aceita Que pode levar homens e mulheres A sua total dependência química? Pois essa total dependência química Pelo álcool é o que nós chamamos de alcoolismo O alcoolismo é considerado uma doença Pela Organização Mundial de Saúde Ela caracteriza-se pelo consumo compulsivo Pelo álcool Com progressiva a tolerância A intoxicação produzida pela droga E desenvolvimento de sintomas de abstinência Quando é interrompido Estudos mostram que no Brasil O consumo de álcool são elevados Essa doença atinge todos os órgãos do corpo físico Causando desde uma leve sonolência A sérios comprometimentos nos órgãos físicos e perespirituais Podendo levar o indivíduo a desencarnar E contrair sérios comprometimentos para as próximas reencarnações Além de permitir a sintonia com espíritos inferiores E igualmente viciados Todo aquele que usa do álcool é chamado de usuário O que bebe constantemente com frequência E passa a depender da bebida Todos os finais de semana Ou mesmo durante a semana Torna-se um dependente químico ou viciado Nas duas situações O álcool causa lesões no organismo E no perispírito da pessoa Há casos em que um usuário de álcool social Isto é que ocasionalmente usa álcool Pode em uma situação de descontrole Dirigindo um carro causar acidentes graves O usuário permanente e dependente Prejudica a sua vida e convívio social Podendo perder o emprego Sua autoestima e sua família A maior dificuldade de se combater O uso abusivo do álcool na sociedade É o fato dele ser liberado em nossa sociedade E ser vendido E propagado livremente Em propagandas Patrocínios de jogos de futebol E assim por diante As crianças e os adolescentes Têm seu primeiro contato Dentro dos seus lares Através dos próprios pais e familiares Então vamos agora Conhecer um histórico de um usuário Com que idade inicia o consumo do álcool E a progressão desse consumo Vamos lá? O primeiro drink inicia entre 8 a 14 anos Com o consumo social Ou seja, entre colegas, amigos e familiares Com 14 a 18 anos Se dá a primeira intoxicação Onde depois de um dia sem beber Já começa a sentir falta Com 23 a 33 anos O indivíduo já começa a apresentar mudanças No seu comportamento Tornando-se agressivo Não consegue mais ficar sem ingerir o álcool Cai seu rendimento no trabalho Tornando-se irresponsável Com seus compromissos familiares e sociais Com 18 a 25 anos Já inicia para o indivíduo Uma rotina de consumo de bebida alcoólica Aos finais de semana Podendo se estender Alguns dias durante a semana Evidenciando assim Os primeiros problemas Leves a serem enfrentados Com 50 a 60 anos Desencarna E chega no plano espiritual Como suicida indireto Crianças, hoje aprendemos Que a humanidade convive Há milênios com o alcoolismo E que o álcool está infiltrado Em todas as culturas Classes sociais Atingindo pessoas de todas as idades Homens, mulheres Por isso Temos que tomar muito cuidado E ficar bem longe Desse grande mal Que se chama álcool E ficar bem longe O difícil D Stop! E ficar bem longe E ficar bem longe Agora E ficar bem longe Obrigado.